Veja, na era de Filadélfia, eis que estou às portas, chegando, logo em Apocalipse capítulo 3, na era de Laodicea, ele já está batendo na porta. Essa é a profecia, essa é a Bíblia. Veja, ele está agora descendo, em Mateus capítulo 25, naquela profecia, veja, à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí, vem o esposo, ele vem agora para o casamento, vem atrás de uma virgem, veja, eram dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias, veja, chamando a igreja agora ao casamento, porque ele é a cabeça, então, 63, o profeta de Malaquias 4, apontando para o céu, disse, eis aí, vem o esposo, Jesus Cristo, a cabeça, descendo agora, para acoplar-se no corpo da igreja, porque ele vem agora para as bodas, o casamento, ele vem para entrar nela, não mais uma noiva, por dois mil anos, a igreja estava numa relação de compromisso, ela era noiva, ele nunca tinha entrado nela ainda, mas ele vem agora para entrar nela, para pôr uma semente, a palavra falada é a semente original, prega o profeta, essa é a Bíblia, então, a virgem prudente, que estava preparada, quem a preparou? Um profeta, Deus envia o anjo de Malaquias 4, não de Malaquias 3, Malaquias 4, Elias, o profeta, agora veja, não João Batista, mas o precursor da segunda vinda, veja, o próprio Deus agora envia esse ministério profético, veja, o ministério onde estava a unção de Elias, e quem era o ministério de Elias? o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, um profeta, quem é o Elias dessa era? Jesus Cristo, essa é a Bíblia, isso está na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus, fora de sua vontade, essa é a verdade da palavra, essa é a verdade da escritura, lá diz assim, diz o Mombrana, o Elias dessa era é Jesus Cristo, o profeta para este dia, veja, preparando o caminho, trazendo a igreja a fé apostólica, tirando os credos, tirando os dogmas, tirando tudo que é humano, levando a igreja a fé dos apóstolos e dos profetas, restaurando tudo que havia sido destruído, iniciando pela restauração do batismo em nome de Jesus Cristo, levando a igreja a fé de que Deus, a divindade não é três pessoas, a divindade é uma só, Jesus Cristo, esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus tinha dito, Pai, manifestei o teu nome aos homens, essa que é a verdade da palavra, nós temos que crer nisso, então a restauração, a Bíblia sendo cumprida bem diante dos nossos olhos, então essa restauração, a profecia diz que ela chegaria à perfeição, e o que é a perfeição? Cristo é a perfeição, a vinda da pedra de coroa, a pedra angular, a pedra com sete olhos, disse Zacarias, a pedra cortada sem mãos, mostrou Daniel, o topo da pirâmide, mostrou Enoque, a cabeça, disse Paulo, grande esse mistério, digo porém, de Cristo e a igreja, essa é a profecia, isso está bem diante de nós, eu sei que estou citando muitas escrituras, mas você que lê a Bíblia e lê a mensagem, você sabe do que eu estou falando, você sabe que eu não estou aqui com uma invenção dogmática, nós, estou falando a um povo que crê na mensagem de Malaquias 4, que crê que William Branagh é o anjo de Apocalipse das sete, que crê que William Branagh é a manifestação do ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana, ele não é Jesus, mas o que estava dentro dele é Jesus, a mesma experiência que teve Abraão, veja, um homem visita Abraão, quem era aquele homem? Elohim, o grande Deus Todo-Poderoso, que agora estava encarnado em pele humana, não era um espírito, era um homem, e atrás da pele humana estava o próprio Deus, Deus, essa é a escritura, veja, Abraão lavou os pés dele, Abraão teve comunhão com ele, comendo novilho cevado, pão com manteiga, pão de milho com manteiga, na verdade, veja, e Abraão comungou, comungou, e Abraão o adorou, mas ele estava na forma de um homem? Sim, essa é a Bíblia, diz a Bíblia, Como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando as pessoas leem a escritura sobre Ló, elas olham para Sodoma, lá havia movimento social, de crescimento econômico, lavoura desenvolvida, comprando, vendendo, construindo, edificando, plantando e assim por diante. Aí eles olham para o movimento social, homossexualismo, olham para o materialismo, vêm lá Ló sofrendo, tentando pregar o Evangelho para converter Sodomitas, e não converteu ninguém, até a sua própria esposa tornou-se uma estátua de sal, suas duas filhas se perverteram depois, praticando incesto com o pai, então os olhos das pessoas ficam só voltados para Sodoma, para Campina Verde, para o desenvolvimento socioeconômico, político e assim por diante. Mas esquecem que Abraão era contemporâneo de Ló. Ló e Abraão saem juntos, veja, e eles tiveram até uma distância da jornada juntos, depois há uma separação da semente eleita e da virgem inécia. Essa é a Bíblia. Abraão, a semente eleita. Ló a virgem inécia, justo, padrão moral elevado. Sim, um padrão moral elevado. Ele sofria, ele se angustiava por todas as imoralidades que eram feitas em Sodoma. E ele se sentava na porta julgando, tentando aplicar as leis. Sim, tentando reformar Sodoma. Mas Abraão estava fora, lá no deserto, recebendo Elohim, o grande Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, desceu até a tenda de Abraão. Era mais ou menos 11 horas da manhã e aquele anjo conversou com Abraão. Aquele anjo comeu com Abraão e aquele anjo de costas para a tenda demonstrou o sinal profético do Messias, discernir os pensamentos do coração de Sara. E aquele anjo veio trazer o poder para transformar. Veja, ele veio transformar Sara e Abraão. Abraão tinha ouvido falar dele 25 anos atrás, mas agora Abraão estava vendo ele. Ouvi, mas agora vejo. Esta é a mesma profecia. Há uma grande divisão no ministério profético do Irmão Brana, que não teve no caso de João Batista, que também era Elias na primeira vinda. Ele era Malaquias 3, ele preparou o caminho do Senhor, ele pregou contra a doutéria de Herodias, pregou contra a corrupção dos cobradores de impostos, ele pregou contra os soldados que estavam querendo viver de dinheiro que não era do seu próprio soldo, enfim, ele foi lavando e foi endireitando tudo. Mas ele não tinha sobre ele o ministério do filho do homem, como teve agora o Elias do Tempo do Fim. O ministério do Irmão Brana se divide em duas partes muito distintas. Primeiro, ele foi Elias, pregando contra Jezabel, contra o mundanismo, contra a política organizada. Mas depois que ele cumpriu seu ministério, veja, ele sobe a um nível mais elevado para agora cumprir o ministério de filho do homem. A quem a palavra é revelada, um profeta, para trazer os mistérios do livro de Apocalipse, ele era o anjo de Apocalipse 10, 7. Veja, o homem que abriria os mistérios da palavra, porque a ordem mais elevada para entender a palavra é um profeta. Veja, a era gentílica começa com o profeta, com Daniel, e termina com o profeta, o anjo de Malaquias 4. Então agora viria a perfeição. Quem é a perfeição? Cristo, ele mesmo agora, em carne humana. As pessoas têm dificuldade para entender isso. E acho que nós queremos tornar o William Brana a figura de Jesus Cristo e de que o novo nome de Jesus é o William Arambrana. Isso não é verdade. Se há pessoas que pregam isso, não é nossa responsabilidade. Nós separamos os dois. O de fora é um homem, o de dentro era Jesus Cristo. E o nome de Jesus nunca foi mudado. Pelo contrário, ao nome de Jesus se dobrarão todo o joelho nos céus e na terra. Não ao nome de William Brana, mas ao nome de Jesus, diz a Bíblia. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Sim, essa é a verdade. Esse foi o nome que o anjo disse para Maria. O seu nome será Jesus. Essa é a Bíblia. Sim, que Deus possa abrir o teu entendimento. Então, essa perfeição, veja, a quarta base agora. Lutero, justificação, santificação com Wesley, Pentecostes e a perfeição. Nosso José. Sim, o filho da promessa. O filho da prosperidade. Aquele que foi rejeitado. Jesus. José é um tipo perfeito de Jesus. A perfeição. José representa a perfeição na Bíblia. Abraão. Fé. Isaac. Amor. Jacó. Graça. José. Perfeição.